Música Salve rapaziada, Azuki aqui com o Deizio Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Estou aqui em Hobbitown, deixa eu mostrar aqui no mapa pra vocês Essa parte aqui, bem em cima à esquerda no mapa, perto de Bri aqui A gente vai pegar hoje um Red Brick bem bacana Que ele fica localizado, se eu não me engano, aqui nessa interrogação Vamos lá dar uma olhada Definir o destino aqui Bom, se eu estiver correto, a gente vai precisar da corda de mitril que a gente fez no último vídeo Dá uma olhada se você ainda não tem a corda de mitril Procura aí projetos de ferreiro, corda de mitril Ah, é aqui mesmo Ó, a gente vai chegar aqui e vai ter um cadeadão sem limites A gente vai usar o personagem do Aragorn Aragorn de amargura real pode ser, ou o outro também serve Vamos quebrar aqui Vai sair um Hobbit aqui Vamos conversar com ele E ver o que ele quer Aquele meu maldisco abrindo, vive soltando, não importa nada Se você criar uma corda de mitril pra mim, daria o segredo da maravilhosa fonte de peças Beleza, isso aí desbloqueia a side quest, né? Aí você vai precisar da corda de mitril Se você ainda não tem O que você tá fazendo agora? Se você ainda não tem Dá uma olhada aí no último vídeo Projeto de ferreiro, corda de mitril Que vai mostrar a localização pra você Como eu já tenho, eu só vou entregar aqui A corda de mitril E ele vai me dar um bloco Que é o seguinte Peças de cocô Olha que loucura Eu vou comprar 25 mil E aí, pelo que eu sei Se você pegar uma montaria Ela vai Ah não, tem que ativar primeiro, né? Pera aí, só um minutinho Vamos achar aqui Peças de cocô As montarias e os bichos vão soltar moedas pra você Pera aí Será que isso aqui funciona? Será que eu liguei? Tá ligado Pô, cabrito, fica quieto É, e eu teria que achar um cavalo aqui Pra funcionar essa parada Onde é que eu vou fazer isso agora? Tem um lugar que eu vou aqui Que tem um cavalo dando sopa, tá ligado? Acho que é pra cá Será que é aqui no portão real? Cara, eu não lembro mesmo Deixa eu ver aqui se é aqui Eu tenho que ter um cavalo De boa perdido aqui Agora a Gorn agora tá com essa parada De ficar escondido atrás do escudinho dele Ok, eu preciso de um cavalo Ok, eu preciso de um cavalo 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 Acho que aqui vai ser mais fácil de achar Olha uma galinha Caraca, eu não vou achar um cavalo mesmo Caraca, eu não vou achar um cavalo mesmo Bom, enfim Vocês não tem que confiar na minha palavra Esse Peças de cocô Ele solta Faz os bichos soltarem aí Peças De cocô É isso mesmo O nome já diz Deixa eu ver aqui se nessa peça eu consigo Nessa Fase Nessa peça Eu falei Seria muito bom Se eu tivesse um cavalo que cagasse dinheiro, né? Ah, não vai dar Tá bom Nos próximos vídeos aí Eu vou deixar ligado o Minikit E aí se você perceber Um comportamento estranho dos animais É o Redbreak em funcionamento Beleza? Ah, esse foi o Redbreak de hoje Fica ligeiro no 2 do Atalho E daqui a pouco a gente volta Trazendo mais segredos da Terra-média De Senhor dos Anéis Muito obrigado a você inscrito Se você ainda não é inscrito Conheça o 2 do Atalho E se gostar, se inscreva No maior canal com conteúdo Lego Do YouTube Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau